Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Falei galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago uma coisa meio um pouco... Engraçada, por incrível que pareça, engraçada. Que é exatamente isso mesmo que vocês viram aqui no título. Não é diferente, tá? Não é outra coisa além do que está no título que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. É realmente isso mesmo. Está dizendo que a Sony está ajudando a Microsoft a vender o Xbox One X. Que é o novo Xbox da Microsoft, mais poderoso, vai sair agora no final do ano e pá. Que vai vir aí com 4K realmente nativo, que vai rodar aí com alta definição de jogos e etc. E está falando aí que a Sony está ajudando a Microsoft a vender. Já já vocês vão entender o motivo na qual estão falando isso e eu vou falar a minha opinião se isso procede. Realmente se procede mesmo, porque eu tenho o que dizer aqui, tá bom? Mas antes de começar galera, vão lá no meu outro canal se inscrever. Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo no meu canal de vlogs. Vai estar saindo vídeos lá toda semana, a turma é organizando para sair uns vídeos melhores lá e tal. Então se inscreve lá para apoiar. Está aqui na descrição o primeiro link no meu canal de vlogs. Se inscreve lá em geral e clica aqui nesse vídeo galera no gostei e bora ver isso daqui. Primeiramente bate um liga na matéria. Olha só, Sony lança projetor 4K ideal para o Xbox One X. Para vocês verem que realmente isso aqui não é tipo, estou falando por falar, tá? Isso aí realmente é uma matéria e realmente a Sony lançou um projetor. E por que um projetor ajudaria a Microsoft a vender Xbox One X? Porque segundo todo mundo falando e as matérias também, é porque o projetor, ele é um projetor que é o primeiro projetor feito pela Sony recentemente agora. Que realmente vai atender os 4K nativos de verdade. O verdadeiro 4K mesmo vai ser desse projetor da Sony. E como a Microsoft disse que o Xbox One X, ele realmente tem um 4K nativo de verdade mesmo. Esse seria o projetor ideal para o Xbox One X. Então estou falando que a Sony lançou isso aí para quem comprou o Xbox One X, comprar um projetor que tiver interesse. E usar para jogar e sentir toda a emoção do 4K de verdade mesmo com esse projetor da Sony. Só que para o Xbox One. O One X no caso. Vocês acham que isso faz sentido? Eu acho que não cara. Sinceramente a Sony vir anunciar um projetor que é esse projetor no caso. Não quer dizer que é para ajudar a Microsoft a vender o Xbox One X não cara. Porque a Sony, para quem não sabe, a Sony tem as outras partes fora do Playstation né. Eles tem a parte de projetor, a parte de televisão, a parte de smartphones que é os celulares. A Sony não faz só videogames, não fabrica só consoles e desenvolve jogos com produtoras e tal. Não cara. Eles também tem as outras partes deles. Então eles ter lançado um projetor que é esse o caso. Não quer dizer que ele é para quem especificadamente vai comprar o Xbox One X não. Eu penso assim, porque muitas pessoas estão falando que por esse motivo a Sony está ajudando a Microsoft. Porque ajudando não está. Para uma pessoa que vai comprar o Xbox One X comprar esse projetor aqui, cara. O cara tem que ter muito dinheiro para a gente conversa. Porque o bagulho custa 5 mil dólares em cerca de 15 mil reais. Projetor caríssimo mano. Mano caríssimo. Mas a Sony mesmo aqui falou que ele vai atender a imagem a Ultra HD 4K de verdade. O primeiro projetor realmente com os 4K de verdade. 100%. E não é aquele 4K falhado pela metade, 50% e tal. Beleza né cara. Mas o negócio é caro. Agora se a Sony está ajudando a Microsoft aí por esse motivo, eu acho que não. É o que muitas pessoas estão falando e saiu até em matérias. Tá bom? Então é isso. E vocês, vocês acham que... O que que quer dizer isso? Vocês acham que realmente faz sentido? Ou não? Ou só como fizeram isso, usaram para querer dizer isso? Ou não também? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Tá bom galera? E é isso então galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Gostou então? Clique aqui embaixo no gostei se você ainda não clicou. E me segue aqui embaixo também nas redes sociais. Inclusive no Instagram que é o que eu estou mais usando. Responda a galera lá no direct. Então me segue lá no Instagram que está aí na descrição. E é isso galera. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.